Olá, chega paraíba mais oitenta e oito mil quinhentas e cinquenta doses da vacina contra a covid-dezenove. São mil e oitocentas doses da Coronavac e mais de oitenta e seis mil da AstraZeneca. A aplicação dessas vacinas já começou aqui em João Pessoa. A Prefeitura informou que as pessoas com comorbidades e que tenham idade acima de cinquenta anos, também os trabalhadores da saúde que tenham quarenta anos recebem a primeira dose da vacina AstraZeneca. Além disso, a dose reforço da vacina Butantan também é aplicada em quem tomou a primeira dose até quatro de abril. O público com comorbidades como hipertensão, diabetes, melitos, doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, também indivíduos imunodeprimidos e pessoas com obesidade grau três estão sendo atendidas com agenda acordamento das oito da manhã até meio-dia nos ginásios e nos pontos drive-dru das nove da manhã às três da tarde. A dose de reforço da Butantan, a Coronavac, para as pessoas que tomaram a primeira dose até o dia quatro de abril, independente da idade, são aplicadas em dois pontos do modelo drive-dru, também das nove da manhã às três horas da tarde. Elas ficam na Igreja Universal do Reino de Deus e na UFPB, a Universidade Federal da Paraíba. E só lembrando que é muito importante fazer o agendamento na plataforma da Prefeitura para evitar a formação de filas de veículos. Sueli Gonçalves para o Plantão da Câmara.